Imagine a seguinte situação, você se encontra no seu quarto e resolve abrir a embalagem de um perfume que você recebeu de presente. Você sente a fragrância, mas esquece o frasco aberto quando sai para almoçar. Quando você volta, nota que seu quarto se encontra com o cheiro do perfume e quando vai conferir, ele diminuiu a quantidade no recipiente. Você sabe que ninguém entrou. Por que isso acontece então? Parabéns! Você acaba de desperdiçar o seu perfume, além de ter aplicado na prática algo que é essencial para a vida na terra. A volatilidade. Se você chegou até aqui, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, tá? E se inscrever no canal, até porque o conteúdo aqui é garantido de ser muito bom. Quando escutamos o termo volatilidade ou estudamos esse conceito, na verdade o vemos dentro da química, certo? Pois bem, na verdade não existe uma disciplina única que faz uso de certos conceitos. E no caso da volatilidade, ela está presente justamente no que chamamos de físico-química. Uma área da química que faz uso de princípios físicos para explicar conceitos químicos. Você já deve ter se perguntado como é possível que uma roupa seque no sol se o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, certo? E a roupa não chega nem perto dessa temperatura. Pois bem, temos que deixar claro aqui uma coisa. A diferença entre ebulição e evaporação. Apesar de termos em ambos os casos a mudança de estado físico da água, e nesse caso, né? No primeiro caso, temos uma dependência direta com a temperatura e com a pressão, se tratando em geral de um fenômeno rápido. Por outro lado, a evaporação é um processo que ocorre mais lentamente e que não depende da temperatura exclusivamente. Mas do quão facilmente as moléculas que compõem uma determinada substância se movem. E por consequência, quão grande é a sua velocidade. O que em termos físicos nos referimos da sua energia cinética. Em um líquido, as moléculas se encontram muito mais livres do que em um sólido. Mas, ainda assim, elas se mantêm coesas entre si, mantendo a integridade da fase. Quando transferimos calor para uma substância, estamos dando energia térmica para ela. E essa energia tem a capacidade de excitar essas moléculas para que elas aumentem a sua velocidade. Ou seja, sua energia cinética vai acabar aumentando. Fazendo com que a substância passe do estado líquido para o estado gasoso. Se essa transferência de energia for muito lenta, as moléculas vão aumentando a velocidade apenas na superfície. Até que, naturalmente, elas se desprendem do líquido passando para o estado de vapor. Inclusive, é este o fato que garante a existência do ciclo da água no nosso planeta. E, por consequência, a vida nele. Na prática, isso quer dizer que a quantidade de energia para ambos os casos, ou seja, o de ebulição e o de evaporação, não muda. Apenas que o tempo vai jogar um papel mais relevante nessa brincadeira. Se você quer mudar de estado físico mais rápido, dê a quantidade de energia necessária de uma vez. Se quer ir mais devagar, deixe que as moléculas acumulem energia até que se desprendam sozinhas, apesar de que isso só vai acontecer na superfície do líquido. E é aqui que entra o tema do vídeo. Na verdade, já estamos no tema do vídeo há muito tempo. Essa capacidade de acumular energia mais ou menos facilmente para que uma substância passe de um estado para outro é o que chamamos de volatilidade. Uma substância é mais volátil que outra quando ela precisa de menos energia para passar de um estado para outro. É por isso que o vidro de perfume, ou ainda um vidro de acetona, deve ficar sempre fechados. Isso porque, ao estarem expostos à pressão e temperatura ambiente, eles mudam de estado físico muito rapidamente, por serem mais voláteis. Mas esse conceito não se resume apenas a este caso. Na verdade, o cheiro das coisas também tem relação com a volatilidade. Acontece que, na verdade, quando você sente o cheiro de algo, aquele cheiro nada mais é do que as moléculas daquele algo que está sendo desprendido dele aos poucos, passando para o estado gasoso e que seu nariz detecta. Então, sim... Sei que é nojento isso que eu vou falar agora, mas sim... Quando você sente o cheiro de um cocô, é porque você, na verdade, está colocando moléculas das fezes dentro do seu nariz. Ah, eu sei, é nojento. Tá muito bom, parabéns, seu cocô. Obrigado. E isso se deve também à evaporação da própria água presente nessas fezes. Ah, tá bom. Enfim, mas se você se pergunta por que esse escape de moléculas não diminuem a massa da substância, posso te dar uma explicação bem simples. Na verdade, diminui. Mas devido à volatilidade, essa diminuição vai ser mais ou menos fácil de se observar. E como um gás não tem volume definido, ou seja, ele vai ocupar aquilo que tem de espaço pra ele. A substância no estado gasoso vai ocupar todo o espaço que estiver disponível. A única questão é que teremos uma espécie de diluição dependendo do tamanho da amostra em relação ao espaço disponível. Ou seja, um frasco de perfume de 500ml com uma sala gigantesca vai fazer pouco efeito quando comparado dentro do seu quarto. Né? E é isso. Este foi o vídeo de hoje. Acho que deu bom, né? Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo o que rola por aqui. E o link se encontra aqui na descrição do vídeo. Tamo junto. Quinta.